Eu também vou subir Mais perto do mundo hoje Mais perto da fácil gestão Poder se tratar Mais perto do mundo hoje O que me faz dizer, pois és O que me faz entender O que há tempestade em você Sua parte é você O vento forte é você O que me faz entender as pedras A porta aberta é você Mas a luz fechada é você É tudo sobre você Me tira do mundo hoje O que me faz dizer, pois és Seu pai é meu lugar Me faz entender o que há tempestade em você A chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz entender as pedras O que me faz entender as pedras é você E o que me faz entender as pedras é você E o que me faz entender as pedras é você O que há tempestade em você A chuva forte é você O que me faz entender as pedras é você A porta aberta é você Mas a luz fechada é você A luz fechada é você A luz fechada é você É tudo sobre você O que me faz entender as pedras é você I'm a voz fechada é você E eu não é você I'm a voz fechada é você I'm a voz fechada é você A CIDADE NO BRASIL